O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e o vice Paulinho, após fazerem juramento e tomarem posse na Câmara Municipal, foram à tribuna. E de lá reforçaram o compromisso de trabalhar pelos caxienses. Paulinho anunciou investimentos conseguidos enquanto esteve como deputado federal. E reiterar os meus sentimentos, meus fortes, para que a gente possa estar evoluindo, crescendo. Sinésio, meu querido amigo, vou dizer aqui que eu não sei o prefeito. A não ser o prefeito, hoje, além da escola que o outro deputado conseguiu, também criamos mais uma quadra pós-esportiva para você não vai ter alguns anos, Fábio, daqui a alguns meses, lá no cadencial, na Vila Paraíso. O prefeito Fábio Gentil agradeceu aos caxienses, que o reconduziu ao Executivo com a maior votação da história de Caxias. Agora, com 62 mil votos, com certeza serão nos cobrados mais ainda. Mas, vai ser muito difícil agora, também, ter a Covid-19, necessitando de a inspiração mecânica, não sendo tubado, mas com o CEPAP. Mas Deus me rei, eu me trouxe de volta no momento que a cidade precisa da gente. E eu entendo que Deus tem propósito a vida de cada um. Se Deus me deu a possibilidade de ser reconduzido à função de prefeito, porque eu acredito que o trabalho ainda tem muito para continuar e muito para fazer. O gestor também anunciou que colocará em prática projetos como o programa Minha Casa é 10 e o programa ProUni Municipal. Vai entregar o shopping da gente, o centro de iniciação ao esporte e uma nova avenida da COEB, ligando os bairros Pampulha e Luísa Queiroz, além de abrir um restaurante popular, dentre outros. Além das obras em execução que serão entregues, o prefeito anunciou a construção do maior hospital infantil do estado do Maranhão. Tudo já está pronto. Pronto, pronto, orçamento, pronto. Agora vamos só para dizer isso. E eu sempre digo que o povo sabe reconhecer o trabalho. O nosso trabalho será reconhecido não somente pelo povo de Caxias, mas para todos aqueles que estão em cima, olhando o nosso município e podem direcionar. O bom tempo que o nosso vice-prefeito Paulinho esteve, a Câmara Federal, ele conseguiu. A gente tem que pagar recursos, para assistência social, para educação, para infraestrutura. E em público, a gente agradece a quem sabe que o bom tempo se criou o papel que a gente vai sempre precisar e desempenhar. Ainda no campo da saúde, o gestor reforçou o compromisso do município em conseguir a vacina para debelar de vez a Covid-19. E isso é preocupante. A doença, a Covid-19 ainda não pode deixar. O vírus continua a existir. Nós temos que ainda entender da necessidade de todas as medidas preventivas, principalmente do uso da máscara e do uso do álcool em geral. Se assim fizermos, nós estamos nos ajudando a combater e a manter a cidade de Caxias realmente no patamar do estado. Tenho certeza absoluta, a qualquer um que aqui esteja, uma população de Caxias que está na fora. Que juntamente com a Câmara Municipal, juntamente com os senhores vereadores, juntamente com a população de Caxias, há, assim, que construímos a cidade que a gente tem iniciado essa construção. e trabalhar para que juntamente a gente possa realmente implementar todas as políticas públicas sonhando em termos a cidade que a gente quer.